O Oscar recebeu belo lançamento e tocou por cobertura. Brasil 1 a 0. O show de Neymar começou com este gol de canhota. No segundo tempo, a seleção voltou com o uniforme azul. Neymar encobriu o goleiro e fez mais um. No primeiro jogo, com Filipão, Fernandinho arriscou, marcou um golaço e pode ter garantido vaga no Mundial. Neymar recebeu o passe de Jô, fez o terceiro dele na partida e fechou o placar. 5 a 0. No vestiário, o técnico Luiz Felipe Escolar elogiou a atuação. Vocês estão jogando para serem campeões. Vocês têm chance de serem campeões. Vencem dessa forma. Eleito o melhor em campo, Neymar recebeu um prêmio de R$ 2.500. Um trocado para quem ganha R$ 60 milhões por ano. E agora nós viemos na Copa. Espero que todos vocês nos empurrem, torçam pela gente que a gente vai fazer de tudo para trazer esse caneco para o Brasil. O craque brasileiro também chamou atenção depois do apito final. Um garoto de 7 anos invadiu o campo e foi resgatado por Neymar antes da chegada dos seguranças. O atacante levou o menino até os outros jogadores. Juntos, todos celebraram a vitória. E o pequeno ainda ganhou uma foto ao lado do ídolo.